Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no nosso canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Agora é oficial a volta do cantor Gustavo Lima com Andressa Suíta. A Andressa Suíta, modelo, postou hoje, né, de manhã, um vídeo das crianças brincando com o pai e também com ela, na casa, né, onde eles moravam. Então agora é oficial, não é fofoca, né, Andressa Suíta realmente postou o vídeo, né, e a família agora está juntinha para a alegria dos filhos, né, do Gabriel, do Samuel, enfim, estão todos se divertindo lá na casa. Agora o cantor Gustavo Lima reata realmente o matrimônio com a modelo Andressa Suíta. Vamos ver o vídeo. Que gracinha. Sujando todo o sofá, Pretinha. Ê, Pretinha, arteira. Olha, Tentinha. Aú, 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 aú. Todas as crianças do planeta. E todo o brinquedo que eu conheço foi criado para ser. Eu, eu não gosto de caracterizar mamilos, Ale... É o que eu ensino. 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 É o mesmo boys, eu ensino. o dia meu amor onde você tava que você tá tão sujo meu deus para o banho já viu homem-aranha a gravata do homem-aranha ruim isso Oi coisa linda minha companheira hoje treino lá e o chuchu 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 que suja de barra onde você tava pretinha a sua cor da sua barriga cara onde você tava onde você tava andando pelo amor de deus que saudade que foi o que que foi que que foi gatinho quem foi galera um horta dessa aqui faz a diferença em casa viu a horta daqui de casa aqui a gente tá plantando tudo 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 beterraba os pés de couve beterraba ali na frente também alface aqui e aqui eu tô preparando outros canteiros aqui para poder plantar também aqui eu vou plantar uma cenoura esse aqui tomatinho aquele tomatinho cereja olha aqui maravilha uma horta dessa aqui é benefício demais para quem mora na roça igual eu não tinha que a gente acolheu salsinha isso aqui no francaipira não existe melhor no mundo né aqui as as beterrabas lembrei agora da minha mãe minha mãe saia mostrando as plantação a roda dela para todo mundo olha ali cara o tamanho dessa beterraba maravilha isso aqui para fazer um suco verde couve é o sono dessas crianças não tem cadê Samuel o seu sono o sono o sono cadê você sono sumiu ai o sono da mamãe tá aqui o seu não tá cadê o seu gabriel o meu tá aqui então vamos dormir vamos vamos dormir sim o sabão é uma bolinha de frango e tem uma bolinha de peixe e bolinha de peixe arroz de peixe e arroz sabuca por que você não gosta mais de brócolis eu gosto de brócolis demais arroz de peixe 잘 é um bordeiras que você não gosta mais porque 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 está usando brócolis um borde aham não ai você não tem ai você não tem ai você não tem fala com ela fih ai você não tem ai você não tem ela tem ela não está falando ela não quer falar fih hum Quem vai tomar banho? É hora de tomar banho Quem vai tomar banho? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro, Samuca? Cuidado Isso aqui não é um publi, viu, gente? É o que tem me salvado às noites Eu coloco três gotinhas de cada Nesse vaporizador O Samuelzinho é um pouquinho alérgico Tem um pouquinho de renite Então ele respira bem melhor Tem um soninho tranquilo Quase tranquilo, né? Não é, Samuel? Eu digo quase tranquilo É porque o Samuel ainda acorda para mamar O Gabriel está dormindo a noite inteira Mas está acordando para fazer xixi Porque ele não usa mais Isso, não usa mais fralda Ele já é um rapazinho Então ele acorda para fazer xixi E aí, gostaram do nosso conteúdo? Então deixe o seu joinha Inscreva-se no nosso canal Faça o seu comentário, viu? E não esqueça que Neste sábado, dia 12 de junho Dia dos namorados Eu estarei fazendo a live dos namorados Aqui no canal JNTV Um grande abraço do José Nildo E até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Ele há de querer E aí E aí Obrigado.